Seja bem-vindo ao Cabelo do Morcego, meu nome é Fábio, vamos comentar aqui Nightwing número 86, a última parte do Thaim que envolve Fear State na revista do Dick Grayson, encerrando aqui esse momento meio filler pra gente voltar aos trilhos depois aí com o novo arco da dupla Tom Taylor e Bruno Redondo, aqui ao invés de nós termos o Bruno Redondo, nós temos o Rob Rodrigues fazer um desenho competente na minha opinião, bora fazer o resumão completo com spoilers Após a explosão na torre do relógio, as noturnas Batgirl e o Red Robin, o Homem Vermelho, correm para tentar salvar de alguma maneira Cassandra e Stephanie Brown, que ainda estavam na torre Ao chegar nos escombras da torre, os três escavam ao máximo, buscando achar algum sinal de vida, mas sem sucesso, entretanto, Barbara recebe uma chamada pelo seu rádio, chamada essa que vinha da Stephanie Brown e da Cassandra, que conseguiram fugir a tempo da explosão As duas se encontram com o resto do grupo e todos tentam bolar um plano pra chegar à base do magistrado e dar um fim de uma vez por todas na Anti-Oracle, que agora era conhecida como Seer Roubando a armadura de alguns membros do magistrado, o grupo consegue chegar até a base dos vilões e confirma que a Seer estava no local, fazendo com que a Bat-Família tenha que abrir o caminho até a vilã enfrentando os soldados locais O grupo descobre que existem algumas crianças que foram raptadas pelo magistrado, sendo assim, eles se dividem com o Robin Vermelho, Stephanie Brown e Cassandra tirando as crianças da nave e a Barbara e o Dick indo até o Simon Sente para parar a base do magistrado Após o plano dar certo, a dupla consegue então parar Simon Sente, hackear a nave, bem como afundá-la no rio de Gotham City Só que a Barbara se dá conta que a Seer havia manipulado eles e conseguido fugir, possivelmente disfarçada de alguma maneira É então que a revista termina mostrando no final que a antagonista, a Seer, era uma das crianças capturadas pelo magistrado, deixando em aberto então a sua volta no futuro próximo Então fechado tá aí meus amigos do Azo Noturna, tudo que aconteceu aqui acaba sendo referenciado na Batman número 117 A 117 da revista do Homem-Orcego, a revista principal do personagem, finaliza como um todo a saga Fear State Esse tá aí acabou servindo na verdade como uma espécie de desenvolvimento pelo Tom Taylor das personagens Barbara, Cassandra e Stephanie No que vai levar até o título principal delas, colocando inclusive aqui a vilã Seers como a futura antagonista dessas personagens Então todo o desenvolvimento da Barbara, da Cassandra e da Stephanie é o que acabou sendo mais notável durante o passar então desse Taim Entretanto, pra mim, esse Taim acabou perdendo fôlego com o passar das três edições Começou bem ali desenvolvendo um pouco o relacionamento do Batman com o Azo Noturna Uma coisa que a gente tava vendo pouco com o passar do tempo nos últimos momentos aí, né Nos últimos tempos envolvendo o universo do Morcego Depois envolveu mais a Barbara Gordon, inclusive colocando ela com o uniforme, que eu sei que foi algo polêmico Mas ao mesmo tempo, é bom você ver a Barbara tomando outros ares aqui e usando um pouco do uniforme também, né Revivendo seus momentos como Batgirl Mas quando chega nesse final aqui, você sente que o negócio tá meio que no automático, né Vamos encerrar aqui a parte que envolve o Azo Noturna dentro do arco Fear State Vamos colocar aqui os pontos finais, pra depois a gente voltar e engatar ali nos trilhos O que envolve realmente o Azo Noturna sendo trabalhado pelo Tom Taylor e pelo Bruno Redondo Ou seja, o Taim aqui na reta final acabou absorvendo muito o que é um Taim Aquela coisa que parece sensal às vezes, aquela coisa que não traz nada de excepcional envolvendo um quadrinho de super-herói Eu não acho que esse Taim é uma perda de tempo aqui do Fear State, né, do Azo Noturna Porque, de novo, reforço, nós tivemos desenvolvimentos interessantes aqui com os personagens dentro dos seus relacionamentos Conforme eu destaquei agora há pouco Mas, ainda assim, você não vê um brilhantismo no roteiro aqui Algo excepcional tal qual a gente viu o Tom Taylor fazendo nas edições anteriores de Azo Noturna E, de certa maneira, tudo bem porque você realmente não vai conseguir pegar aqui, talvez, uma fase Talvez o trabalho de um roteirista com um personagem ser 100% do começo ao fim Ainda mais quando ele precisa parar o que ele tá fazendo pra trabalhar o que o editorial tá pedindo Então, tudo bem, a gente pode ficar tranquilo nesse sentido Porque, às vezes, teremos algumas coisas que não são tão boas pra o excelente vir depois Vamos continuar, já curta o vídeo pra ajudar ele a subir, meus amigos, bem como Se inscreva no canal se você é novo ou nova, porque todo dia tem vídeo aqui no canal E aqui é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego E eu também não vou dizer que esse Taim é uma perda de tempo Porque o Tom Taylor, de certa maneira, ele encerra aqui Ele consegue finalizar o arco que envolve o próprio magistrado Porque o magistrado não vai ser o foco da Batman 117, que é o final da saga Essa edição do Homem-Morcego, ela foca em trabalhar o espantalho, o peacekeeper lá e tá bom A parte que envolve o Simon Senta e coisa nesse sentido, do magistrado mesmo como um todo É trabalhado aqui realmente com As Noturnas e a Bárbara, especificamente Parando as peripécias aí desse grupinho fascista Então, diferente da Guerra do Coringa, onde os títulos do As Noturnas Não tinha tanto relacionamento com a saga principal do Homem-Morcego Aqui em Fear State, o trabalho do As Noturnas e de toda a Bate Família no título aqui do personagem É essencial pra gente ver um fim de algo importante do Fear State Inclusive, aqui fica destacado que tudo que a gente viu no Future State lá com o magistrado A princípio não é algo que a gente vai ver ocorrendo no futuro Porque o magistrado tá se acabando por agora A não ser que o magistrado volte de outra maneira Inclusive com o Peacekeeper número 1 Mas por agora eu sinto que realmente o Future State é um futuro possível Mas que não vai acontecer na linha principal da Bate Família Resumindo então os pontos aqui É um time que desenvolve bem os personagens Mas que vai perdendo fôlego com o passar das edições É uma grande prévia pro título das Bate Girls Até aqui nessa edição de As Noturnas nós temos uma prévia da edição número 1 Da revista das personagens Então você pode ir atrás desse trabalho Pra você se preparar então pra essa nova revista da Bate Família E as Bate Girls merecem ter um título pra elas Pra gente ver sendo trabalhada Então a Bárbara, Stephanie e a Cassandra juntas Enfrentando então essa nova antagonista Que também foi desenvolvida aqui no título Tá aí no nosso querido Jiggy Grayson A Seer A Seer até é citada também no título do I Am Batman Lá do Jace Fox Então é interessante ver essa personagem aqui Essa vilã Tendo um destaque forte nos títulos da Bate Família Vamos ver como é que ela vai ser desenvolvida Por fim reforço novamente aqui O trabalho bacana que o Rob Rodrigues fez no desenho do As Noturnas Ele pode não ter a liberdade criativa Tal qual o Bruno Redondo está tendo No título principal aqui do personagem Mas ainda assim ele conseguiu caracterizar bem os personagens Conseguiu trabalhar bem as cenas de ação Conseguiu colocar a Bárbara dentro do uniforme A Bárbara Gordon com o Batgirl De uma maneira que eu gostei bastante Que se diferenciou muito do uniforme regular Meio Burnside que a gente via anteriormente No design do Bruno Redondo Eu achei que o uniforme da Bárbara Estava muito parecido com o de Burnside Tirando o detalhe outro Uma capa maior Não ter aqui os buraquinhos na máscara Ter a lente branca Mas no traço do Rob Rodrigues O uniforme teve uma diferença Parece muito mais pano Não parece uma coisa colada Tem o seu diferencial Então eu achei isso muito positivo Fica a menção aqui positiva Para esse trabalho Que ficou muito legal também Antes de continuar Dá uma olhadinha no comentário fixado Porque tem um outro quadrinho com desconto DC, Marvel E qualquer outro editor Tem quadrinhos do Esquenta Black Friday da Amazon Tem quadrinhos do Esquenta Black Friday Da Loja da Panini Então tem bastante coisa E se você for fazer suas compras na Amazon Loja da Panini Magazine Luiza, Shopping Qualquer outra loja da internet Tem um dos links que estão aparecendo na sua tela Que dessa maneira você me ajuda A manter esse projeto de Batman ativo Muito obrigado Então meus amigos Cumprido por parte da equipe Criativos De themes editoriais Voltamos então na edição 87 Com uma nova história Da equipe criativa original Bruno Redondo voltando Com aquela trama Que estamos aguardando bastante Que é o desenho continuado lá Do Bruno Redondo Onde não temos quadros Mas sim toda aquela história De um único painel Que eu estou muito ansioso Para ler Beleza? Então mês que vem A gente volta aqui Com esse título muito aguardado Mas me diga O que você achou do Taim Achou que desenvolveu bem os personagens Achou que não Achou que foi perda de tempo Traga todos os seus comentários Quero saber tudo de você Gostou Do Fear State Como um todo Traga tudo aqui Quero saber Me compre o vídeo Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para assinar o canal Os vídeos É isso Eu vou ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveito que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Agradeço a sua companhia E se você está aparecendo agora Agradeço a sua companhia Legenda Adriana Zanotto